Voltamos com o Bande Cidade e hoje completa uma semana que os funcionários dos Correios estão em greve. A categoria contra a privatização da empresa, o fechamento de agências e pede novas contratações. A paralisação por tempo indeterminado compromete principalmente quem depende do serviço para trabalhar. Desde criança, Marcos é apaixonado por videogame. E mesmo adulto, aproveita os dias de folga do trabalho para alimentar essa paixão. Um hobby que virou negócio. De olho no mercado online, que só este ano deve crescer entre 10% e 15%, ele abriu uma loja virtual de jogos na internet. A ideia surgiu em 2011 como forma de complementar a renda. Mas já houve meses em que os ganhos superaram o salário principal. Só que o sonho de deixar o emprego para se dedicar à loja online está ameaçado pela greve dos Correios. Sem ter como garantir as entregas, as vendas já caíram 40%. Quanto mais tempo demora para o Correio estar entregando, mais tempo demora para a gente receber e mais pessoas também desistem porque não querem estar esperando tanto tempo para ter algo nas mãos. Dos 1.400 funcionários dos Correios no Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, pelo menos 70% aderiram à paralisação. Somente na cidade de Cruzeiro, segundo o sindicato, todos os carteiros e atendentes estão de braços cruzados. Como ainda não houve acordo nas negociações com a empresa, a categoria decidiu manter a paralisação por tempo indeterminado. O protesto é contra a cobrança de mensalidades no plano de saúde. Hoje, os funcionários dos Correios só pagam quando usam os serviços médicos. O sindicato também nega a informação de que a estatal teria acumulado 2 bilhões de reais de prejuízo no ano passado. A empresa não descarta a possibilidade de privatização caso uma política de retenção de gastos não seja implantada. Em 2016, foi aberto o plano de demissão voluntária e anunciado o fechamento de mais de 200 agências em todo o país. A categoria é contra. A dificuldade que os trabalhadores hoje, carteiros e atendentes, têm dentro dos Correios é a falta de funcionários e não estão conseguindo suprir a população, às vezes vê o carteiro está demorando para passar em casa, não consegue passar todo dia. É pela falta de funcionários que nós temos aqui. Estão no direito deles de estar reivindicando, mas a gente também até não quer ficar no prejuízo. Bom, já os Correios informaram que todas as agências funcionam normalmente, com exceção dos serviços com hora marcada, que estão suspensos. A direção da empresa disse ainda que no governo não há o desejo de privatizar a estatal. E nesta tarde serão anunciados os estudantes vencedores do concurso de desenhos do projeto Rio Vivo, que é promovido pelo grupo Band Vale. Este ano, o tema escolhido foi Mata Atlântica, a nossa floresta. Bem bacana, né? Os alunos premiados vão ganhar um kit escolar, um tablet e o desenho ampliado, além de uma medalha. Mais de 1.500 desenhos foram avaliados pela Fibria, que é a parceira do projeto Rio Vivo. Todos os detalhes você vai conferir no Bande Cidade, segunda edição, que começa às 10 para 7 da noite. E o Bande Cidade termina aqui. Obrigado pela audiência. E fique agora com o Tony Blade e mais uma edição do Vale Urgente. Hoje, os detalhes sobre mais uma apreensão de drogas na região. Desta vez, foi em Ubatuba. Mais de 20 quilos de entorpecentes. Os detalhes a partir de agora na tela da Bande. Eu volto amanhã às 5 para 1 da tarde. Obrigado pelo carinho. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.